O que é a fábrica? O que é a fábrica? O que é a fábrica? A fábrica, aqui mesmo, estamos onde nasceu, por assim dizer, inaugurada em 1960, viu dois anos depois produzido o primeiro automóvel. E também já foi lembrado, em 1990, entrando na história mundial da produção do automóvel, aqui viu sair, ou daqui viu sair, o último veículo do modelo dois cavalos. Tem de facto um percurso singular, porque se pensarem bem, é uma fábrica que atravessou vários regimes políticos, vários regimes económicos, várias crises mundiais, europeias e nacionais, produziu para diversíssimas marcas, chegou aos dias de hoje com uma reputação ímpar no seio do seu atual grupo, na eficiência e na qualidade. O Presidente, Carlos Savares, não disse aqui, mas disse-me há bocado, que precisamente em termos de qualidade, nós estamos aqui nesta fábrica e nesta linha de produção, no que há de produção, no que há de topo, de qualidade, a nível universal. Isto só é possível com estas pessoas, que eu tentei fixar comigo para o futuro, no maior número possível, em imagem, com este talento, com este talento, com este talento, com o talento dos portugueses e em particular dos mangualdenses. Este talento é o talento que dá cartas cá dentro e lá fora. Eu passo a vida a dizer, e as pessoas consideram que é um exagero, mas não é. Nós, quando somos muito bons, somos dos melhores dos melhores. Está aqui uma prova, está aqui uma prova. Em tudo, na indústria, na ciência, nas artes, na tecnologia, na política, na diplomacia e até no futebol e noutros desportos. Expandindo a nossa maneira de ser, a nossa cultura, a nossa arte de bem-fazer e captando constantes e crescentes investimentos estrangeiros. E dizia-me há pouco, Sr. Presidente da Câmara, que não é por acaso que o facto de estar aqui esta fábrica dê origem a um peso fundamental do setor dos transportes, numa região que, teoricamente, porque mais longe do litoral, poderia não ter esse papel liderante. Pois tem, tendo mesmo a empresa líder no setor dos transportes. Isto é possível porque há uma ligação natural entre o sucesso desta fábrica e o sucesso deste setor. E que é antigo. E que é antigo. Não é por acaso que este colosso da indústria automóvel é hoje dirigido por um português. Dirige a nível mundial este colosso. O Presidente Carlos Sabares. A indústria automóvel era das mais globalizadas do mundo. A concorrência é a nível do mundo. Não é a nível de continente, nem a nível de países. É do mundo. E no caso da Celan, disse-se, é exemplo disso. Primeiro, Peugeot. Depois, Citroën. Agora, Fiat. Pelo meio, ainda outras marcas. E Fiat agora, que já foi Chrysler. As voltas que o mundo dá. O que é certo é que hoje esta empresa global é controlada por uma família francesa, Peugeot, e uma família italiana, Agnelli. E o líder é português. Só um português podia fazer uma família francesa e uma família italiana entenderem-se tão bem. Porque esse é um dos nossos talentos. Não é por acaso que temos o Secretário-Geral das Nações Unidas. Consegue falar com americanos, com chineses, com russos, com britânicos e com franceses. Pois aqui temos um exemplo. O Presidente Carlos Tavares conseguiu, ainda não há meio ano, muito menos de meio ano, fazer entender o que eram dois colossos já da indústria de automóvel, partilhando o seu destino para o futuro. Isto parece fácil, mas é muito difícil. Porque cada um deles tinha a sua cultura, a sua maneira de ver o mundo, os seus projetos, as suas ambições. Mas, além disso, ouvimos aqui, acabámos de ouvir, boas notícias, muito boas notícias. No meio de uma crise, à saída de uma pandemia. Com uma guerra ainda a durar, com o preço da energia, como nós sabemos como está. Com problemas nos preços de bens básicos na vida de todos nós. Ouvimos dizer que a aposta em Mangualdo continua, não continua, redobra. E aí vem mais uma marca e mais um modelo. E também ouvimos a notícia de que amanhã teremos, certamente, veículos elétricos. E Portugal a continuar na liderança da transição climática e energética. E nós, que somos muitas vezes tão críticos de nós próprios, temos de admitir que nesse particular houve uma coisa que nem sempre acontece em Portugal. que é, os governos mudaram, mas a política, neste ponto, continua a mesma. Foi perceber, ou nos antecipávamos em matéria de fontes de energia, ou estávamos agora, como estão grandes economias europeias, a braços com uma enorme crise. Que é não conseguirem, nos próximos tempos, substituir dependências energéticas que tinham e têm. Pois nós, com 60% da energia produzida por renováveis, e a apostar em aumentar rapidamente para 80%, quer dizer que só ficamos a depender dos outros em 20%. E mesmo aí, nessa dependência, tivemos a inteligência de diversificá-la. Veja-se o caso do gás, em que a maioria esmagadora do gás que importamos, 62% vem da Nigéria. Não vem de outras localizações. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós arrancámos, e bem, num processo de mudança energética. Tem custos, tem custos. No período de transição tem custos. Mas depois, quando chega a hora da verdade, e a hora da verdade é descobrir-se que há dependências que saem caríssimas quando há crises ou guerras, descobrimos também que começámos a fazer mais cedo, o que os outros estão agora a querer copiar. E porquê? Porque isto foi feito em conjunto. Foram fabricantes, fornecedores, universidades, associações, trabalhadores, tudo a trabalhar no mesmo sentido, todos beneficiando e beneficiando Portugal. A vinda aqui hoje do Presidente da República Portuguesa, parece que houve, há quem dos mais antigos, diga que veio cá um antecessor meu, em 1975, o Presidente Costa Gomes. Mas não há registro. Não há registro, mas veio, se se lembra, é porque veio certamente. Bom, aqui agora o que há mais é registro. Para não haver problema nenhum de dizer, ele esteve lá e não há fotos. Bom, o que há mais é fotografias. Dezenas ou centenas de fotografias. Eu também faço muitas visitas sem registro. É, aliás, a queixa preferida dos meus colaboradores, que eu gosto de aparecer de surpresa. Mas aqui não podia aparecer de surpresa. O que é facto, é que eu tinha de estar aqui hoje a celebrar esta data. Porque é, a mais antiga indústria automóvel em Portugal. Começou aqui. Não começou em Lisboa. Não começou no Porto. Não começou no litoral. Começou em Mangualdo. E já lá leva 60 anos. E 60 anos, num tempo de grande competitividade, sempre, sempre a subir. Como é evidente, há crises, como há crises e houve na indústria automóvel, e crises na banca, e crises mundiais, e crises europeias. mas o que é facto, é que é tão importante, neste momento, ouvir, num setor de ponta, que é o setor automóvel, dizer, em outubro, há mais, diferente e melhor. haja guerra, haja guerra, não haja guerra, haja ainda consequências económicas, financeiras, sociais, da guerra e da pandemia. Isto é uma razão para, de facto, agradecer, agradecer, desejar, que tenham pela frente mais 60, e mais 60, e mais 60 anos. eu já cá não estarei, como é evidente, nos próximos 60 anos de atividade, e que tenham, naquilo que para muitos, que vêem Portugal a partir de Lisboa, ou só do chamado litoral, era improvável, ter de admitir que a liderança começou aqui. Começou aqui. Mas, mas, aqui chegados, falta-me apenas um gesto que é simbólico, que é entregar de surpresa, ou seja, sem que o próprio o saiba, ao senhor António Loureiro Marques, que encontrei há pouco e que cumprimentei, sem lhe dizer o que se iria passar agora, colaborador no setor da pintura, há 42 anos, uma condecoração, a insígnia do oficial da Ordem do Mérito. Entrou aqui em maio de 1980, com 19 anos. Ao condecorá-lo, eu quero condecorar todas aquelas e todos aqueles que nestes 60 anos fizeram desta fábrica o que ela é. Para ele, para todas e para todos os demais, um abraço de ilimitada gratidão do Presidente da República Portuguesa em nome de Portugal. Aplausos 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 Aplausos